Ó, veja só quando a gente fala no Bom Gozo da Rudinique, essas portas de correr maravilhoso. Este andar, aliás, linha planejada. Eu trazia as medidas. É isso aí, todos os vendedores são projetistas porque aqui é uma loja muito grande, Cláudia. Então tem que aproveitar, né? Toda essa linha planejada, uma tendência de mercado, o interno branco. Você tem aqui a composição com castanho, tabaco, né? Nós temos o branco também, que vocês vão ver. Essa composição pro escritório, olha que arraso! E esse é o mármore crema marfil que nós temos na nossa marmoraria na Rochessa. Você comprando aqui cozinha ou qualquer móvel que vai granito, você tem 20% de desconto no granito e também é bem facilitado. Pra você que fala, não, eu quero tudo muito básico, eu quero branco, eu quero... E tem! Porque o que você consegue ter nesse showroom é impressionante. Lembrando o piso inferior com toda a linha de móveis. Linha decorativa, estofado, 100% couro, chinile, racks, homes, mesas de jantares, né? Vamos dar exemplo de preço nessa linha de dormitório. Armário com a cama e mais o criado, 6 pagamentos de R$442,00. E olha, é lindo, né? E a qualidade, Rudinique, isso é o mais importante quando a gente fala. É uma tradição, né? De 65 anos de mercado com qualidade e preço bom, né? Agora mostra aqui. Essa cozinha sem o granito e sem o eletrodoméstico, 6 pagamentos de R$470,00. Agora é muito móvel pra você, bastante espaço. Lembrando mesmo pra você que tem espaço pequeno, é aqui, é o seu lugar, é Rudinique, né? Rebou, sabe? 2023, Pinheiros, telefone 3061-2461. E na Palácio de Barros? 956, Moca, telefone 6606-5295. Não fecha nunca, estacionamento com manobrista. É Rudinique. Rudinique, venha.